E aí eBay Geeks, tudo bom com vocês? Galera, se vocês acompanham o Brasile Geeks já viram que nós estamos com o Moto G de 4ª geração na versão com TV digital. E nesse vídeo a gente vai mostrar como é que ele é fisicamente, falar um pouquinho mais sobre o hardware e a aparência em relação a outros aparelhos aqui como o Vive K5. E já vou adiantando que no futuro nós vamos fazer um comparativo entre os dois, porque são dois aparelhos que a galera tem gostado bastante e curioso que eles são da mesma fabricante. Então vamos comparar com o Vive K5, também com o Moto G de 2ª geração, gostaria de ter o de 3ª, mas como só está o de 2ª na mão, vou colocar ele aqui lado a lado também, para vocês verem mais ou menos como é que é a diferença fisicamente e também em se tratando de hardware. E outros aparelhos também como o Note 5, o S6 Edge, então aqui a intenção é conhecer um pouquinho melhor o Moto G de 4ª geração enquanto não sai o review, né? Então, assistam o vídeo. E a gente não poderia começar esse vídeo de outra forma. Vamos comparar o Moto G de 4ª geração com o Vive K5, que é um smartphone que está vendendo muito bem também, que está dando o que falar e que curiosamente pertence ao mesmo fabricante. Para quem não sabe, a Motorola foi comprada pela Lenovo, então ambos os aparelhos são da mesma fabricante, apesar do Vive K5 usar a marca Lenovo e o Moto G4 usa a marca Motorola. Ambos os aparelhos têm um design bem diferente um do outro, nesse quesito eu gostei mais do Moto G4 por ter uma identidade mais diferenciada em relação aos concorrentes. O Vive K5 tem um visual bonito, sofisticado, inclusive muitas pessoas confundem o Vive K5 com o iPhone, mas falta um pouquinho de identidade a ele. Mas ainda assim, ambos os aparelhos são muito bonitos e bastante sóbrios. Em relação à tela, os dois têm um painel LCD IPS com resolução Full HD de 1920x1080 pixels, porém a tela do Moto G4 é maior, com 5,5 polegadas contra 5 polegadas do Vive K5. E até por esse motivo, o Vive K5 é um aparelho mais compacto, se encaixa melhor no seu bolso. Mas em se tratando de pegada, gostei bem mais do Moto G4, por causa da sua tampa traseira emborrachada, ela dá uma maior firmeza na mão. O Vive K5, por utilizar uma tampa em alumínio, ele é um pouquinho escorregadio, você precisa tomar um certo cuidado. Ambos os aparelhos vêm com uma CPU Snapdragon, no caso do Vive K5, um 616 e no Moto G4, um 617. Os dois também possuem 2 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna, além de entrada para cartão de memória. São características bem parecidas, então o desempenho dos dois deve ser também bastante semelhante. Porém, o Vive K5 leva uma grande vantagem no preço, custando aí na faixa dos R$ 1.000,00, enquanto que essa versão do Moto G4, por enquanto, só é encontrada por R$ 1.300,00. O Moto G4 também tem a vantagem da TV digital HD, que não está presente no Vive K5. A bateria do Moto G4 é um pouquinho maior, mas como a tela também é maior, talvez haja um equilíbrio aí em autonomia de bateria. O Moto G4 já vem com o Android 6.0, praticamente sem personalização, enquanto que o Vive K5 vem com o Android 5.1 Lollipop. E nem preciso falar para vocês que em breve a gente vai ter um comparativo entre esses dois aparelhos. Agora o Moto G4 do lado do Galaxy S6 Edge. Aqui a intenção é mais comparar o visual dos dois aparelhos. Apesar do S6 Edge chamar bem mais a atenção, podemos confirmar que o Moto G4 é um aparelho bastante bonito e bastante discreto também. A tela do Moto G4 é maior, com 5,5 polegadas, contra 5,1 polegadas do S6 Edge. Apesar que o S6 Edge tem uma tela Super AMOLED com resolução Quad HD, bem maior do que a do Moto G4. Mas é importante lembrar que o preço do Galaxy S6 Edge também é bem mais alto. Agora aqui lado a lado do Galaxy Note 5, outro aparelho top aqui, com visual bem elegante, mas também muito mais caro comparado ao Moto G4. Aqui mostrando a tampa traseira, o visual e notem como a tela do Moto G4 cresceu. Ela é só um pouquinho menor comparada à tela do Galaxy Note 5, que tem um painel Super AMOLED com resolução Quad HD e tamanho de 5,7 polegadas. E agora o Moto G4 lado a lado de um antecessor antigo, o Moto G de segunda geração. Aqui a gente pode reparar bem a evolução dessa quarta geração do Moto G. A tela não só aumentou de tamanho, como de resolução. Das 5 polegadas e resolução de 1280x720 pixels, ou seja, HD, passou para 5,5 polegadas e resolução Full HD. Também houve um grande avanço em relação à CPU. No Moto G de segunda geração é utilizado o Snapdragon 400 da Qualcomm. Uma CPU quad-core de 32 bits, enquanto que no Moto G4 é uma CPU de 8 núcleos, o Snapdragon 617. A memória RAM também dobrou, passando de 1 para 2 GB. Ambos os aparelhos possuem proteção contra respingos, o que é bom em relação à segunda geração, mas uma pior em relação à terceira geração, que possui proteção contra água e poeira, que infelizmente está ausente na quarta geração. Outro grande avanço foi em relação à câmera. Na segunda geração são apenas 8 MP, enquanto que na quarta são 13 MP. Mas podemos ver que melhorou muito a qualidade da filmagem, passou a ser Full HD. As fotos também têm uma nitidez bem melhor, têm uma maior captação de luz, já que a abertura focal passou para 2.0. E o software de câmera teve uma grande evolução com um modo totalmente manual, com mais recursos. Até mesmo a câmera frontal teve um grande avanço, passando de 2 MP para 5 MP. A câmera frontal no Moto G2 filma em resolução HD, enquanto que a do G4 filma em Full HD. E aí galera, gostaram do vídeo? Espero que sim, porque está dando trabalho segurar esse monte de aparelho aqui na mão ao mesmo tempo. Mas é isso aí, nós vamos ficando por aqui e já sabe, em breve teremos muitos outros vídeos aqui sobre o Moto G de quarta geração e de todos esses aparelhos aqui também. Espero que vocês tenham gostado de verdade e já sabe, inscrevam-se no canal do Brasili Geeks. Obrigado galera, um abraço a todos e até a próxima. Tchau! Eu vou fazer cagada e não vai demorar. Ai, que dificuldade! Vai ter luz ao nariz aqui. Ai, caceta, eu não acredito nisso. Nossa galera! E aí galera, gostaram do comparativo? Eu estou até com medo de derrubar tanto aparelho. E aí Legenda por Sônia Ruberti